Alô pessoal do SPIN, pessoal do nono ano, professor Esquilassi Essa aqui é a primeira aula, é a aula 1 Atividade Reações Químicas e Teoria Atômica De Dalton Então, essa aqui vai ser a primeira atividade, esse é o primeiro vídeo Nós vamos discutir sobre todos esses temas aqui E nós vamos utilizar a internet que possibilita a gente ter uma visualização melhor Então vamos lá, vamos começar Primeiro vamos fazer uma revisãozinha para quem faltou, não acompanhou Rapidamente a gente vai ver mudanças do estado físico da água Nós vimos o seguinte, está aqui Nós vimos que o sólido, no caso aqui nós vimos a mudança do estado físico da água A água no estado sólido Ela vai passar por um processo chamado fusão Que vai virar água líquida Que aqui é o estado líquido Lembrando que isso está acontecendo, a temperatura aumenta A água está sendo aquecida Conforme a temperatura vem aumentando Vai ocorrendo essa transformação Água sólida, gelo Sofrendo fusão para a água líquida Que é o líquido E depois a vaporização formando o vapor d'água O vapor d'água, que a gente não vê, ele não tem cor Fica misturado no ar, então é praticamente invisível Agora o contrário, quando eu tiro o calor Eu estou tirando aqui Enquanto aqui embaixo, daqui para cá, eu vou fornecendo calor Daqui para cá eu vou tirando calor E como eu tiro o calor, o vapor d'água, a hora que tira calor Ele vai sofrer condensação Também chamado de liquefação Ou seja, vai virar líquido E eu continuo tirando calor Então a temperatura vai diminuindo Vai ocorrer a solidificação Ou seja, a água no estado sólido O gelo Para entender melhor, vamos ver aqui Em relação a temperatura de fusão e ebulição O que eu falei agora A água no estado A água sólida Está até 0 graus Celsius O que é 0 graus Celsius Temperatura de fusão 0 graus Celsius A água sólida, no caso gelo, vira líquido A água aqui está líquida Eu vou fornecendo calor até quando chega a 100 graus Celsius Que aí é a temperatura de ebulição A água fica gasosa Que é o vapor de água Então aqui, quando o sólido vira líquido Temperatura de fusão Líquido vira gasoso Temperatura de ebulição Isso é no caso da água Cada substância Vai ter a sua temperatura de fusão E de ebulição diferente Por exemplo, o etanol O etanol é sólido Até menos 114 graus Celsius Quer dizer, a gente encontra o etanol Mais facilmente no estado líquido Para ele evaporar De forma rápida Ele tem que chegar a 78 graus Celsius Aí ele vira gasoso E o naftaleno Que é um dos produtos do petróleo Ele é sólido até 80 graus Celsius A partir de 80 graus Celsius Quer dizer, muito quente Ele vira líquido Ele só vai virar gasoso Quando ele atingir 218 graus Celsius Então Temperatura de fusão Desses três E temperatura de ebulição Desses três Dessas três substâncias Vamos continuar Agora, o último assunto Que a gente teve Será a densidade Densidade não tem segredo A fórmula é simples É uma equação Densidade Como é que eu acho a densidade De uma coisa Até nós temos densidade É só você dividir Opa É só você dividir A massa Pelo volume Então a fórmula é essa D é igual a M sobre V Ou seja, a densidade Eu acho Dividindo a massa Pelo volume Agora, como é que a gente vê Isso aqui é água Se eu pegar Um centímetro cúbico O que é centímetro cúbico? É a mesma coisa que ML Tá bom? Se eu pegar Um centímetro cúbico De água E eu colocar Numa balança Eu vou ter uma massa De um grama Dois centímetros cúbicos A massa da água Dois gramas Cem centímetros cúbicos Ou cem ML Centímetro cúbico É a mesma coisa que em ML De água A massa é cem E mil centímetros cúbicos Um litro Ou seja, mil ML De água Tem massa de mil gramas Ou um quilo Ou seja, um litro de água Tem massa de um quilo Então a densidade da água Vai ser sempre Um Sempre não No caso aqui é 25 graus celsius Porque a temperatura interfere Se você aumenta ou diminuiu a temperatura A densidade também muda Tá bom? Então a densidade da água A 25 graus celsius Um grama Por centímetro cúbico Vamos ver outra substância O metal Também é 25 graus celsius Porque é uma temperatura Geralmente que a gente trabalha Em laboratório Para você poder comparar A densidade de substâncias Diferentes De produtos diferentes Um centímetro cúbico Um ML de chumbo Tem massa de 11,3 gramas Dois centímetros cúbicos 22,6 Ou seja, o dobro Cem centímetros cúbicos Mil Cento e trinta Quer dizer Aqui aumentei cem vezes Aqui eu também aumento cem vezes Aqui de um centímetro cúbico Para mil Centímetros cúbicos Eu aumentei mil vezes Aqui também Mil vezes Tá? Então Um Litro Ou mil ml De chumbo Tem uma massa De 11.300 gramas Ou 11 Quilos Certo? Só para vocês verem Como é que E qual que é a densidade Do chumbo Eu posso dividir Um Desculpe Eu posso dividir Porque é massa Sobre o volume Eu posso dividir 11,3 por 1 Vai dar 11,3 22,6 por 2 Tá aqui 11,3 11,3 1130 gramas Dividir por 100 11,3 gramas Ah professor Agora 11.300 gramas Dividido por mil Vai dar também? Vai Porque a proporção não muda Tá? Então a densidade Do chumbo A 25 graus celsius É 11,3 Só para saber O chumbo Do ovo Então ó O ovo fresco Ele é pesado Devido ao maior volume De água Que tem dentro dele Então ele vai pousar Horizontalmente Lá no fundo do copo Se o ovo Se o ovo não é fresco A bolsa de ar Dentro dele Vai expandir Fazendo o ovo Boiar na água Com a ponta Para baixo Agora se o ovo É velho Estragado Ele contém muito ar E irá boiar Até a superfície Da água Então não é para usar Esse ovo Você pode abrir Para comprovar Se ele está bom Mesmo ou não Tá? Mas é para fazer o mesmo Por que? De onde vem esse ar Se o ovo é fechado? Então é que dentro Do ovo Se ele está velho Pode estar acontecendo Reações químicas Lá dentro Que libera gás E aí vai ter muito ar E isso faz ele boiar Tá? Aí Tá vendo? Densidade servindo Para você Não comer ovo podre Tá vendo? Como a ciência É importante Agora um detalhezinho Ó Repara nisso O ovo fresco É pesado? Então eu não falo pesado Tá? O ovo fresco Ele é mais denso Ele não afundou Porque ele é pesado Ele afundou Porque ele é denso Tá? Se ele afundou Então a densidade Do ovo É maior que 1 Então Não é pesado O ovo fresco Ele é mais denso Tudo bem? Deu para entender? Muito bem Vamos continuar Vamos agora entrar no assunto Reações químicas Tá aí Vamos entender isso aqui Gente Matéria O que é matéria? Matéria de ciências? Não Não é essa matéria Tudo que existe na natureza Ou é matéria Ou é energia Ah professor A luz não é matéria Então é energia Ah professor A pedra não é energia Então é matéria Ou é matéria Ou é energia Nós temos dois tipos De matéria Aquelas substâncias Puras Tá? O que é substância pura? Professor É quando eu só tenho água Tem um copo de água Substância pura Quando eu tenho só o gás carbônico Só o oxigênio O gás Isso aqui pode ser O gás também da água O vapor O gás carbônico O gás oxigênio O gás nitrogênio Isso tudo aqui está onde? No ar E eles são substâncias puras Separadas Tá? E Que tipos que nós temos De substâncias puras? As simples Aquelas que são formadas Por um elemento químico só Aqui Gás oxigênio Só tem oxigênio Gás nitrogênio Só tem nitrogênio Não tem outro elemento aqui Oxigênio Gás oxigênio Gás nitrogênio Ah, então E a substância composta? Composta Gente, o próprio nome já fala Substância simples Ela é simples Tá? Ah, e a composta? A composta já tem mais coisa junto Então Exemplo H2O Quer dizer Eu tenho o hidrogênio E uma água E o CO2? Eu tenho o carbono e o oxigênio Então a água E o gás Carbônico Ah, e como é que eu consigo separar isso? Você só consegue se transformar Substância composta Em substância simples Através de métodos químicos Tá? Métodos químicos Agora O que é mistura, professor? Mistura É diferente de substância pura Mistura Água com sal Você joga o sal Um pouquinho de sal Na água e mistura Você não vê A diferença Tá? Então mistura Misturei substâncias Agora Água e óleo Eu misturei Dá pra ver a diferença Mas tá misturado Mas tá misturado os dois Aí A partir disso Eu Separo E mistura Homogênea E heterogênea Homo É igual Mistura Homogênea É quando eu misturo Eu não percebo Que tá misturado Água e sal Claro que você não vai jogar Três colheres de sal Aí vai sobrar sal Lá Porque aí é outro Assunto Que a gente vai ver depois Porque aí a água saturou De sal Entendeu? Aí entra íons A gente vai chegar nisso depois Mas tá aqui ó H2O NaCl O que é isso? É o sal de cozinha Eu misturo os dois E aí eu vou ter uma substância Desculpa Eu vou ter uma mistura Uma mistura homogênea Porque eu não vejo a diferença Ah, isso aqui Gás oxigênio Gás nitrogênio Gás carbônico E o vapor d'água Isso aqui tá onde? No ar Então eu não consigo Diferenciar Quando eu olho pro ar No primeiro eu não consigo Ver o ar E eu não consigo ver Os diferentes gases Que tem nele Tá? E a mistura heterogênea O próprio nome já fala Hétero É diferente Então quando eu misturo Água e óleo Eu tenho água Embaixo Óleo em cima Então eu consigo Separar Essa mistura É uma mistura Mas ela é heterogênea Eu consigo diferenciar O que a gente chama De fases Tá? E o óleo Ele tá em cima Por quê? Porque a densidade dele É menor do que da água Por isso que ele Flutua Tá ok? Igual o isopor O isopor Né? Assim Falando em densidade Não sobre mistura O isopor na água Ele flutua Porque a densidade dele é menor Do que da água E o sangue O sangue também é uma mistura homogênea Se você Em laboratório Quando tira sangue Das pessoas Pra fazer testes Eles colocam o sangue Num frasco E aí Ele vai ser Passar por uma máquina Chamada centrífuga Que separa todas as partes Todas as células Diferentes que tem no sangue Então eu vou ter diferentes camadas Diferentes fases Então o sangue Também é uma mistura homogênea Agora só pra saber Como é que eu faço Pra separar Né? A mistura Pra substância pura É método físico Essa centrífuga é uma Tá certo? Muito bem Vamos lá Continuando Continuando com reação química Agora o que é uma reação química? Uma reação química O número total de átomos Dos reagentes É igual ao número total de átomos Dos produtos Mas eu não sei o que é reagente O que é produto Vamos ver agora Reagente Reagente é aquilo Que quando você vai fazer um bolo Reagente é os ingredientes da receita O que é o produto final? É o bolo Então quando eu pego Aqui é o gás metano Quando eu pego Uma molécula De metano Duas de gás oxigênio E aí vai ter uma reação química Eu vou produzir Uma molécula de gás carbônico E duas moléculas de água Tá? Então a primeira coisa Pra saber Cada letra aqui É um elemento químico Carbono Hidrogênio Oxigênio Carbono Oxigênio Hidrogênio Oxigênio Tá? E ele pode ser representado Dessa forma Ó Um Quando eu tenho um número na frente Um Significa que é uma molécula Essa molécula Ela tem um carbono E quatro hidrogênios Olha ela representada aqui O carbono no meio E quatro hidrogênios em volta E duas moléculas de O2 Esse aqui ó Não é o óculos não Isso aqui são duas moléculas De oxigênio Forma um gás O2 Mas eu tenho dois ó Que nem está escrito aqui Eu tenho dois Um Dois Isso é o dois Isso é o dois Tudo isso aqui são dois O2 Deu pra entender? Agora Quando eu tenho a reação química Então esses são os Reagentes Eles vão reagir E vão produzir Alguma outra Substância No caso CO2 Um CO2 Ao C E o oxigênio aqui Oxigênio aqui E duas moléculas de Água Ó H2 Ó Porque H2 Ó Dois hidrogênios Um oxigênio Quando eu não tenho nada aqui na frente Vale um Não tem nada aqui É um Desculpa Não tem nada aqui É um Ota Ó Uma coisa importante Eu coloquei aqui Mas se não aparecer também o número 1 aqui Ou aqui Significa 1 Tá? O número 1 Às vezes a gente não coloca numa reação química Tá? E aqui embaixo Nunca põe aqui Se tem um carbono aqui Só pode ser um Se ele tiver mais de um Aí aparece 2 3 4 5 O que for Tudo bem? Nós vamos rever isso aqui com calma E vocês vão entender Essa representação A vantagem de você estar assistindo um vídeo É que você pode voltar depois E rever o que você não entendeu Tá? Mas o que nós vamos ver daqui pra frente Vai ajudar a entender mais ainda Isso que a gente tá vendo Continuando Reação química Ó Vamos entender uma coisa Eu tenho duas reações químicas aqui Uma é a fotossíntese E a outra é uma combustão Do etanol Que põe lá no carro Tá? Na fotossíntese Ocorre uma absorção de calor Como assim calor? Da luz do sol Lembra? Que pra acontecer a fotossíntese Tem que ter contato com a luz do sol Então o que eu tenho na fotossíntese A planta vai pegar Ela pega várias moléculas De gás carbônico no ar Ela pega várias moléculas de água Do solo Tá? E cada vez que ela pega 6 moléculas de CO2 Que é o gás carbônico Mais 6 moléculas de água H2O Com absorção da luz E lá na planta A clorofila Que tem na célula da planta Na célula vegetal Lá dentro de uma organela Chamada cloroplasto Ela vai produzir Ó Não tem nada aqui na frente Então vale 1 1 molécula de glicose Que é um tipo de açúcar C6H12O6 E vai produzir também 6 moléculas de Gás oxigênio O2 Certo? Isso Ela tá sendo uma absorção De energia No caso aqui A luz De calor Agora A combustão Do etanol É uma liberação De calor Por isso Que o motor Do carro É chamado motor De combustão Porque vai ser É queimado o etanol E como é que funciona? Uma molécula Tá vendo? Não tem nada na frente Vale 1 Uma molécula de etanol Que é C2H5OH Mais 3 moléculas de oxigênio Que já tem no ar Você não precisa de Injetar oxigênio no carro Gás oxigênio 3 moléculas de gás oxigênio Vai formar Então aqui Enquanto aqui A energia entra Aqui a energia Sai É combustão Então esses aqui São os produtos Quais são os reagentes? Duas moléculas De gás carbônico E 3 moléculas De água Por isso que as vezes Fica pingando Lá no escapamento Do carro Fica aquelas gotinhas Tá? Porque o carro Tá liberando O gás carbônico E a água Apesar que agora Tem um filtro Que ele absorve Principalmente O gás carbônico Então deu pra entender? Desse lado Nós temos os produtos E desse lado Depois da seta Desculpa Falei errado Desse lado São os reagentes Antes da seta Depois da seta É o resultado final Dessa reação química Então esses reagentes Vão produzir No caso aqui Os reagentes Gás carbônico E água Vão produzir Glicose E o gás oxigênio No caso da combustão Os reagentes Etanol E gás oxigênio Vão produzir Gás carbônico E água Certo? Agora esse cara aqui Criou essa frase Famosíssima Inclusive ele é considerado O pai da química Porque o cara foi bom Foi muito bom O cara era muito bom nisso Ele criou a frase Que resume muito bem O que acontece Na natureza Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma O nome dele é Antony Lavosier Ele é francês Então vamos ver O que ele ensinou Aqui pra gente Ele fez a lei De Lavosier Ou chamada Lei da conservação Da massa Por quê? Porque ele tem Uma reação química Aqui Magnésio Mais oxigênio Lembra? Reagente Produz Óxido De magnésio Então Eu tenho aqui A fórmula Aqui é o manganês Desculpa O magnésio Esse S O que é esse S Esse S É que ele está No estado sólido O magnésio Mais o oxigênio No caso aqui O oxigênio está gasoso Ele vai produzir Óxido De magnésio Tá E qual que é a lei De conservação de massa? Se ele pegar 24 gramas De magnésio E 16 gramas De oxigênio Pra produzir o óxido de magnésio Ele vai produzir 40 gramas Ué 24 Mais 16 40 Então Respeita A massa É respeitada Ela é conservada Tá Então Eu tenho aqui O magnésio De novo Magnésio Mais oxigênio Produz óxido De magnésio Então Conservação de massa 24 Mais 16 40 Ou seja O que eu tenho De um lado Eu tenho que ter Do outro Nós vamos ver isso Quando a gente for ver Balanceamento Químico também Tá De uma equação De uma reação química Vamos explicar melhor Então A nível microscópico A lei de Lavoisier Numa reação química Os átomos Apenas se recombinam Então Já que os átomos Não são destruídos Nem formados A massa de reagentes É sempre igual A dos produtos Foi o que a gente Viu lá no anterior Tá Então Então se eu tenho Dois Duas moléculas De gás Hidrogênio Mais uma molécula De gás Oxigênio A reação química A reação química Vai produzir Duas moléculas De água No estado líquido Esse L aqui É líquido E olha que legal Aqui ele está representando Cada alimento químico Vamos dizer assim Tem um desenho diferente Que dependendo A pessoa Ele vai usar Uma configuração Tá Então olha aqui Dois Duas moléculas De H2 Cada Bolinha Prata Dessa aqui Ela é Um hidrogênio Então eu tenho Dois hidrogênios H2 H2 Então 2 H2 1 2 Cada bolinha É um hidrogênio 1 2 H2 1 2 H2 Agora junta tudo 2 H2 Tá O oxigênio 1 2 Uma molécula só Cada bolinha Vermelha é um oxigênio Forma o que? A água O oxigênio Oxigênio Com duas moléculas De hidrogênio Então são duas moléculas De água H2O H2O Então antes Eu tinha Quatro átomos de hidrogênio 1 2 3 4 E dois átomos de oxigênio 1 2 E depois Eu continuo tendo Quatro átomos de hidrogênio 1 2 3 4 E dois átomos de oxigênio 1 2 Então aqui Quando ele fala Os átomos apenas se recombinam Já que os átomos não são destruídos Nem formados Nem formados Quer dizer É a fase do Lavoisier Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma É o que ele fala Que se recombinam Certo? Aí o Prost também entrou Né? O outro cientista Ele criou a partir disso Né? Do Lavoisier As leis das proporções constantes Onde Dados experimentais Referentes A decomposição De amostras De diferentes massas De água pura Quer dizer Agora eu estou decompondo Lá eu criei Deixa eu voltar Aqui H2 e O2 São os reagentes E o H2O aqui O 2H2O É um produto Agora aqui Eu vou Decompor Esse processo aqui Ele se chama Hidrólise Hidroágua Lise é quebra Hidrólise é quebra da água Então Duas moléculas De água Sofre a decomposição Então no caso aqui A água Ela é o reagente Qual é o produto? O hidrogênio E o oxigênio 2H2O2 Ou seja 9 gramas de água Vai produzir 1 grama de hidrogênio E 8 gramas De oxigênio Ah e se for 18 Mantenha a proporção Dobrou 9 para 18 Dobrou 1 para 2 Dobrou 2 gramas Vai produzir 18 gramas de água Vai produzir 2 gramas de hidrogênio E 16 de oxigênio Ah e se eu triplicar 27 gramas De água Vai produzir 3 gramas de hidrogênio E 24 gramas Professor Por que tem esses números diferentes? Porque cada elemento químico Tem uma massa diferente Tá? Isso vocês vão ver mais para frente Ah e se eu pegar 100 gramas De água Aí vai manter a proporção Vai ficar 11,11 gramas de hidrogênio E 88,89 gramas de oxigênio Então ó Se eu pegar a massa do hidrogênio Dividir pela massa de oxigênio Vai ser sempre a mesma proporção 1 para 8 2 para 16 3 para 24 11,11 por 88,9 E ó 1 para 8 8 mais 1,9 Tá aqui Que foi o primeiro né 2 mais 16 18 Tá aqui É só seguir aqui na sequência 3 para 24 3 mais 24 27 11,11 mais 88,89 Somos 2 Dá 100 Então É uma decomposição de amostras E as massas Diferentes massas Da 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 água pura Tá? É a proporção Fica constante Nessa reação química De decomposição Vê de novo Ó Explicando A lei do De Proust Ó Lembra? Esse aqui Oxigênio Hidrogênio 2 Ó Duas moléculas de água Uma molécula de água Duas moléculas de água O vermelho é oxigênio O hidrogênio É o cinza Tá? Duas moléculas de água Vai ter a reação química Vai produzir 2 H2 Duas moléculas de oxigênio Uma Duas E uma molécula de O2 Uma Oxigênio Oxigênio Aí mantendo a proporção Aí se eu pegar 4 moléculas De água H2O Mesma coisa Ó Uma molécula de água Uma molécula de água Uma molécula de água Uma molécula de água Soma todas 4 moléculas de água O que eu vou ter? 4 moléculas de gás Hidrogênio Uma Duas Três Quatro Cada dois juntos É um H2 H21 1H2 2H2 3H2 4H2 E o oxigênio 2 moléculas de O2 Está aqui Está aqui Duas Uma molécula De O2 A segunda molécula De O2 Então manteve a proporção A proporção se mantém constante Mesmo que a quantidade de reagente de produto seja alterada Certo? Então essa é a lei De Proust Proust De Dalton Para explicar Como é que funcionam Os átomos Então as teorias Alguns pontos da teoria dele Que são vários A teoria não é só uma frase Tem muita coisa Primeiro Todas as substâncias São formadas por Átomos Então nós temos aqui Quatro átomos diferentes Daqui a pouco nós vamos ver Quem são eles É só para entender Tá? Os átomos De um mesmo elemento químico São iguais Em suas características Por exemplo Tamanho e massa Então Todo átomo aqui No caso a gente usou lá Era hidrogênio Esse É igual a esse Eles tem a mesma característica O oxigênio Tem a mesma característica Esse é um oxigênio E esse é outro Tá? E os átomos De diferentes elementos químicos São diferentes Entre si Por exemplo Eles possuem Massas diferentes Certo? Então ó Átomos de um mesmo elemento químico São iguais Átomos De diferentes elementos químicos São diferentes Tudo bem? Então tá E aqui a substância simples Que só tem um tipo Hidrogênio Oxigênio Esse aqui eu não sei Que elemento que é Mas que seja É Hidrogênio 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 não É nitrogênio Tá? Então aqui seria H2 O2 E N2 Agora aqui eu já juntei Tá? Isso aqui vai ser carbono Ó Esse é carbono É Então é hidrogênio Oxigênio Oxigênio Nitrogênio E carbono Como é que eu sei? Porque aqui ó É a fórmula da água H2O Esse aqui é da amônia NH3 Esse é NH3 Esse aqui CH4 Metano CH4 E esse é o gás carbônico CO2 Acho que daqui a pouco Vai mostrar isso Vamos lá Continuando Na teoria do Dalton As substâncias simples São formadas por átomos De um mesmo elemento químico A gente já viu isso Agora vamos entender aqui H2 H2 A forma molecular E essa substância simples O azul era nitrogênio mesmo Lembrem N2 N2 O2 O2 O3 Quer dizer 3 átomos de oxigênio Isso aqui é encontrado Na atmosfera Mas bem lá pra cima É a chamada camada de ozônio Aquela que filtra O raio solar Pra o planeta não ser tão quente E a substância Compostas Também chamadas de compostos químicos Ou simplesmente compostos São formados por átomos De dois ou mais elementos químicos diferentes Que se combinam sempre Numa mesma proporção Então substância Compostas H, C, N H, C, N H, C, N H, C, N H2O H, C, O CO2 CO2 CH4 que é o metano CH4 4H Os átomos Eles não são criados Nem destruídos Isso ele tirou do Lavoisier Nas reações químicas Os átomos se Recombinam Então as reações químicas Trocam de lugar E formam substâncias novas Aí entra a história de Reagente E Produto E está aqui Só para finalizar 2H2 Gasoso 2H2 H2 Então 1 2 Mais um gás oxigênio Está aqui O2 Tem dois oxigênios O2 Esses dois juntos Que são o que? Reagentes Vão produzir Duas moléculas De água No estado líquido Aqui é gasoso Aqui é gasoso Tá? E aqui eu tenho Duas moléculas H2O 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 H Falei rápido Oxigênio E os dois H Oxigênio E os dois H Tudo bem? Se você não entendeu Volta um pouquinho O vídeo Para ver eu Explicando de novo Eu confundi Mas agora Revendo de novo Esse é o oxigênio HH H2O Oxigênio HH Certo? Continuando Agora Para tirar qualquer dúvida Um símbolo Representa O elemento químico Por exemplo O H Representa Hidrogênio O O Oxigênio C Carbono O N Nitrogênio Fe É o ferro Quando tiver Um elemento químico Ele tiver duas letras A segunda É sempre minúscula Sempre Primeira Sempre maiúscula E a segunda Se tiver Sempre minúscula Ferro Na Sódio Isso tem no sal Na Sódio Agora A fórmula Ela representa A substância Por exemplo H2 Gás Hidrogênio O2 Gás Oxigênio O3 Gás Ozônio H2O Água CO2 Gás carbônico NH3 Amônia Tá bom Então isso são Substâncias E as formas Então todas essas São moléculas Isso aqui está Representando Diferentes Átomos Tá sozinho Átomo Juntou Mais de um Forma molécula E a substância Tá Agora como é que pode ser A substância Ela pode ser simples Ou composta Ela vai ser simples Quando o átomo Quando tiver o átomo De apenas um elemento químico Ou seja Quando a molécula Tiver um átomo De um elemento químico só H2 O2 O3 Nitrogênio Aqui é o bromo E aqui é o enxofre Tá Tudo isso são substâncias Simples Não tem outro elemento químico Aqui BR Bromo Isso aqui é um elemento químico só Tá Tudo isso é substância Simples A composta Quando o átomo A molécula tem átomos De dois ou mais elementos químicos H2O Água CO2 Gás carbônico NH3 Amônia CH4 Metano C2H6O Etanol C6H2O6 É a glicose Certo? E o que que é Para finalizar Equação química? Tudo que vocês viram A gente utilizou Equações químicas A equação química Como você representa Uma reação química Então eu tenho O teciclado aqui Os reagentes Que vão produzir Os produtos Então eu tenho Duas moléculas De H2 Tá aqui Uma Duas Não tem nada na frente Então é Um Uma molécula de Oxigênio Aqui O2 Eu pego Duas moléculas De H2 Mais Uma molécula De O2 Que são os reagentes Vão produzir Duas moléculas De água H2O H2O São os produtos E essa representação Aqui É uma equação Química Bem Agora o balanceamento De uma equação Química Aqui está os nomes Só para ajudar Mas eu quero que vocês Reparem aqui Tá? Seis átomos De gás carbônico Que também Ele chama De dióxido De carbono Porque Dióxido Dia 2 Óxido De oxigênio Então 2 Óxido De carbono Mas você pode chamar De gás carbônico Sem problema nenhum A planta pega 6 Moleculas De gás carbônico Mais Do ar Tá lá cheia Ela vai pegando Cada hora que ela pega 6 moléculas De gás carbônico E ela pegou A água Das raízes A folha Aqui No caso Aqui a planta E 6 moléculas De água Do solo Ela vai pegar A energia solar E vai produzir Uma Molécula De C6 H12O6 Que é chamada De Água É chamada De Glicose O açúcar Tá A planta Quando ela Faz É o jeito que a planta Consegue Produzir o próprio Alimento dela E ela produz também O que? 6 moléculas De gás oxigênio Então quem é que Lembra o nome Dessa Equação aqui Dessa reação química É a Atenção Tóin 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 Fotossíntese Isso aí Tá Então aqui A luz entra Junto com os pigmentos Fotossintéticos Que é lá na célula Da planta A célula vegetal Ela tem o cloroplasto E dentro do cloroplasto Tem o clorofila Que é ela que pega A luz do sol E possibilita Fazer a produção Da glicose Junto com o oxigênio Só pra vocês saberem Aqui Ó Dióxido de carbono Água Glicose E oxigênio Aqui No esquema Ele representou Porque pode entrar No processo Em vez de 6 Entrar 12 Moléculas de água Mas não tem muito sentido Colocar numa equação química Por quê? Porque olha aqui Se eu tirar esse 6H2 Desse 12H2 Vai ficar do jeito que está aqui Então considera Aqui em cima Tá Eu coloquei embaixo Aí eu deixei Por causa dos nomes Mas não vai confundir não 6CO2 Mais 6H2 Mais Uma molécula De 6H2O6 Mais 6 de O2 E o que é balanceamento químico? É o que o Lavoisier falava Aí entra O Lavoisier Entra o Prost Tá E Até explicando Até a teoria Do Dalton Porque ó Vamos entender aqui O que eu tenho de um lado Eu tenho que ter do outro O que eu tenho de reagente De um lado Eu tenho que ter do outro lado De produto Não olha aqui embaixo Não Aqui embaixo também está certo Mas é Aqui é mais simples Eu posso até mostrar Mas aqui é mais simples Por exemplo Eu tenho 6 carbonos aqui 6 Quando eu não tenho nada Aqui vale 1 6 carbonos Do outro lado Se não tem nada aqui É 1 1 vezes 6 6 Então 6 carbono de um lado 6 carbono do outro E o hidrogênio 6 vezes 2 12 hidrogênios Eu tenho que ter quanto Do outro lado 12 também Se aqui não tem nada É 1 1 vezes 12 12 Até agora está equilibrado E o oxigênio Ó 6 vezes 2 12 Mais 6 Vezes 1 Se não tem nada Na frente é 1 É 6 12 mais 6 18 oxigênio Quanto que eu tenho que ter Do outro lado 18 também Vamos ver se está certo 1 Vezes 6 6 6 Vezes 2 12 12 mais 6 18 oxigênio Então o que eu tenho De um lado Nos reagentes Eu tenho que ter No outro Se você fizer isso Aqui embaixo Vai dar a mesma coisa Certo? Então é isso A gente viu tudo isso Nós vimos todas essas Agora vocês têm o Vídeo Para vocês poderem Assistir Quantas vezes quiser Não entendeu Volta Tira dúvida Certo? Então vocês podem Usar aqui Para responder Essas questões No caderno Sempre no caderno Que quando eu voltar Nas atividades É lá que eu vou Olhar É lá que eu vou avaliar Tudo bem? Na próxima aula A gente vai falar De cargas elétricas E modelo atômicas E modelo atômico De Rutherford Lembrando que No começo Eu mandei isso aqui Para vocês Estava errado Aqui Estava escrito Sistema urinário E Não lembro Para o outro Mas estava errado Então corrija aí Próxima atividade Atividade 2 É cargas elétricas E modelo atômico Do Rutherford Tá bom? Então gente Boa aula Revisem Volta Onde não entendeu Ouve minha voz Quantas vezes O senhor precisa Minha explicação Para poder entender E eu vou deixar Liberado para vocês Vocês podem fazer Comentário Embaixo Sobre como é Que foi a aula Se foi boa O que não foi bom Para ser honesto Para falar mal Só porque Não vai com a minha cara É para ser honesto Se gostou Se valeu a pena Que de repente A hora que a vida Voltar ao normal Esse pode ser Uma maneira Da gente Ajudar A aprender melhor Em casa Então abraço E até mais gente Até